Lápis de Luz Lápis de Luz Recordando as lições inesquecíveis de Chico Xavier A sombra do abacateiro durante tantos e tantos anos Ou mesmo nas reuniões da comunhão espírita cristã Mais tarde do grupo espírita da prece em Uberaba Hoje nós gostaríamos de nos lembrar de um apontamento de Chico Xavier Que tivemos oportunidade de colecionar numa obra muito importante Intitulada Chico Xavier com você Vejamos, Chico Xavier com você São pensamentos rápidos de Chico Xavier Ele fala aqui a respeito da formação do grupo espírita Porque às vezes nós estamos em tarefa na casa espírita Nesse ou naquele grupo espírita E como nos dizia Chico Esperando recepcionar pessoas santas Pessoas que não tenham qualquer problema Nós estamos enganados Porque todos nós somos seres humanos Somos imperfeitos Lidamos com criaturas imperfeitas Como o próprio Cristo Lidou com a imperfeição também dos apóstolos Chico Xavier nos dizia Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita Para a recepção de pessoas santas Vão chegar primeiro os mais infelizes Vão contar as mágoas Às vezes até os seus crimes Vêm atrás de amor Então nós que militamos na seara espírita Nós que estamos nos esforçando Para sermos adeptos do evangelho redivivo Precisamos de ter paciência No relacionamento, na convivência Uns com os outros Em nosso lar, dentro da casa espírita Porque como nos ensinou Chico Xavier Vão chegar primeiro os infelizes Os perturbados, os obsidiados Aqueles que vão nos fazer confidências Nos contar muitas vezes Até os seus crimes Como ele era procurado Muitas vezes Para que as pessoas contassem a ele Os seus desatinos Vamos pensar nisto E vamos desenvolver cada vez mais A nossa compreensão Olá, irmãos e irmãs Recordando lições de Chico Xavier Recordando lições de Chico Xavier Eu me lembro de uma outra preleção Feita por ele Sempre inspirado por Emmanuel A sombra do abacateiro Em Uberaba, aos sábados à tarde Às 14 horas Quando nós nos reuníamos na periferia da cidade Inspirado por Emmanuel Chico Xavier Comentando a lição da paciência De o Evangelho segundo o Espiritismo Disse que nós Precisamos aprender a ter Paciência Com a felicidade dos outros Vejamos que interessante Nós pensamos em ter paciência De várias maneiras De vários modos Suportando uma aprovação Uma dificuldade econômica Um obstáculo qualquer No campo profissional Mas naquela tarde inesquecível Chico Xavier Nos conclamava A ter paciência Com a felicidade dos outros Porque às vezes Nós não aceitamos a felicidade alheia A felicidade do nosso próximo A felicidade daqueles que convivem conosco Não raro A felicidade dos outros Nos incomoda Pode até nos causar infelicidade A alegria das pessoas O sucesso O sucesso que muitos obtêm na vida Às vezes nos incomoda E nós nos lembramos aqui De uma frase extraordinária Do espírito Albino Teixeira Em uma das páginas Psicografadas por Chico Xavier Albino Teixeira disse que O que mais nos incomoda Não é o que não temos O que mais nos incomoda É o que os outros têm E nós não temos Aí está então A aplicação Desta lição maravilhosa Para a nossa tranquilidade íntima Para a nossa maior compreensão Da vida Paciência Para com a felicidade dos outros Aceitarmos o sucesso alheio A vitória alheia E aprendermos a nos alegrar Com o êxito do nosso próximo Porquanto somente assim Nós estaremos trabalhando Em favor da nossa felicidade real Muita paz Olá, amigos, irmãos e irmãs Aqui estamos para relembrar Algumas lições de Chico Xavier Algumas lições que ele nos transmitiu Ao longo do tempo Principalmente lições que podemos Podemos ouvir pessoalmente Em contato com ele Nós nos recordamos hoje Por exemplo De uma preleção que Chico Xavier Fez à sombra do abacateiro Quando ele nos disse Que Jesus Nos ensinou Na oração do Pai Nosso A pedirmos o pão de cada dia No entanto Nós não nos contentamos Somente com o pão Queremos a manteiga também E como dizia Chico Xavier Era na manteiga Que nós escorregamos Jesus nos ensinou A pedir o pão De cada dia Não o pão de amanhã E nem o pão de depois de amanhã Mas o pão necessário A sobrevivência O pão de cada dia Mas dizia Chico Nós não nos contentamos Com o pão Queremos a manteiga E a manteiga Representa o supérfluo Muitas vezes O desnecessário Representa o que vem Nos causar Uma aflição desnecessária E é na manteiga Dizia Chico Que nós escorregamos Escorregamos Porque nos excedemos Abraçamos compromissos Desnecessários Compromissos que se transformam Em verdadeiras provações Na nossa vida Provações para nós E para os nossos familiares Nos dizia Chico Que nós fazemos muitos exercícios Exercícios físicos Para melhor condicionamento Do corpo Mas que nós precisávamos Também De procurar fazer Exercícios de desapego Vejamos que palavra interessante Que eles são maravilhosas Exercícios de desapego Exercícios de desprendimento Porquanto o nosso excesso De apego Às coisas materiais É que tem criado Sérios obstáculos À nossa paz À nossa felicidade E mesmo À nossa saúde Relembrando Inesquecíveis lições De Chico Xavier Gostaríamos De nos referir Hoje A um ensinamento Importantíssimo Quando Chico Nos disse Que Jesus Nos prometeu Alívio Ele não prometeu Solucionar Os nossos problemas Vinde a mim Todos vós Que estáis Aflitos E sobrecarregados Que eu Vos aliviarei Então Chico Nos ensinava Vejamos Que Jesus Nos ensinou A pedir alívio Ele nos prometeu Alívio E não Solução Definitiva Para os nossos Problemas De vez que a solução De nossos problemas Sejam eles quais forem Passam Pelo nosso esforço Principalmente Claro Pelo nosso esforço De renovação Jesus nos promete Alívio Ensinava Ensinava-nos Chico Xavier Não cura Não solução Definitiva Para as nossas Lutas Pessoais Dentro da vida E convenhamos Que Diante das dificuldades Que enfrentamos Das provações Cotidianas A obtenção De alívio Significa A conquista De uma Trégua De um Acréscimo De força Espiritual Para que nós Possamos Seguir Com as nossas Cruzes Seguir Cumprindo Com as nossas Obrigações Sem qualquer Esmorecimento O Cristo Não nos Ilude Dizia-nos Chico Xavier Ele não Nos engana Ele não Procura Nos atrair Com falsas Promessas Ele nos Prometeu Alívio Repetindo Vinde a mim Todos Vós Que andais Aflitos E Sobrecarregados Que eu Vos Aliviarei Aprendei de mim Que sou Manso E humilde De coração Procurando Por Jesus Encontraremos Nele O alívio Necessário A possibilidade De respirarmos Ar puro Para seguirmos Adiante Lutando Por nós Mesmos Na superação Das dificuldades Que nos Dizem Respeito Relembrando Chico Xavier Chico contava-nos Muitas histórias Interessantes Muitas Experiências Mediúnicas Interessantes Quando ele Residia Em Pedro Leopoldo Ele Costumava Efetuar Visitas As famílias Necessitadas Que residiam Na zona rural Na periferia Principalmente Residiam Debaixo De uma ponte Próxima A cidade De Pedro Leopoldo Ele Precisava Caminhar Alguns Poucos Quilômetros Para visitar Essas famílias Que residiam Debaixo Da ponte E ele Sempre Levava Alguma Coisa Para Esses Nossos Irmãos Em estado De grande Carência Chico Lutava Muito Com A pobreza Pessoal A pobreza Familiar Mas ele Procurava Levar O que Possuía O que Ganhava Das pessoas Mas Contou-nos Ele Que Numa Semana Ele Ele Não Tinha O que Levar Ele Não Tinha Nada Ele Não Tinha Nada Absolutamente Nada O que Levar E ele Se sentiu Muito Constrangido Pensando Assim O que Eu vou Levar Eu não Tenho Nada Nesta Semana Não Conseguimos Não Conseguimos Nada E as Pessoas Estão Sempre Esperando Alguma Coisa Aquelas Mães Carentes Crianças Necessitadas Diz Ele Que Orou Muito Pedindo A Inspiração Do Alto E ele Pensou Assim Já que Eu não Tenho Nada Para Levar Eu Vou Levar Água Fluidificada Eu Vou Orar E Vou Levar Algumas Garrafas D'água É o que Eu posso Levar Nesta Semana Ele Abriu O Novo Testamento Fez Uma Prece E Se Deparou Com As Palavras Anotadas Pelo Evangelista João Palavras De Jesus Eu Não Vos Deixarei Órfãos Voltarei Para Vós Outros Ele Meditou Muito Naquelas Palavras E E Então Ele Partiu Sozinho Ele Às Vezes Fazia Essas Visitas Solitariamente Sozinho E Ele Chegou Lá Debaixo Da Ponte As Pessoas Todas Esperando E Ele Havia Sempre Levado Ele Havia Apenas Levado Água Fluidificada Para Distribuir E Ele Estava Conforme Dissemos Muito Constrangido Quando De repente Numa Estrada Na estrada Que passava Numa estrada Que cruzava Aquela Ponte Ele Viu Um Caminhão Parou Um Caminhão Dois Homens Desceram E Perguntaram A ele Vocês Conhecem O Chico Xavier Ele Ele Disse Assim Sou Eu Mesmo E Os Homens Disseram Olha Nós Estamos Aqui Com Caminhão De Alimentos Que Amigos De São Paulo Mandaram Entregar Para Chico Xavier Ele Então Disse Assim É Aqui Mesmo Vocês Podem Descarregar E Justamente Naquela Semana Quando Ele Nada Tinha Eles Ganharam Muito Mais Do que Sempre Haviam Ganhado Os Necessitados E Ele Nos Recordou Então A Lição De Jesus Eu Não Vos Deixarei Órfãos Voltarei Para Vós Outros Relembrando Chico Xavier Relembrando Chico Xavier Às vezes nós tínhamos oportunidade de observar no grupo espírita da prece ou na comunhão espírita cristã Antigamente Alguns casos pitorescos envolvendo Chico Xavier e as pessoas que o procuravam em Uberaba Certa vez aproximou-se uma senhora de Chico Ela estava muito bem vestida, muito bem penteada, ela estava com, não sei se muitas joias ou bijuterias finas Ela estava acompanhada por um secto, várias pessoas estavam seguindo aquela senhora E ao término de uma reunião, no grupo espírita da prece, aquela senhora se aproximou de Chico Xavier Vejamos bem, ela não pegou a fila, ela rodeou e apresentou-se a Chico Xavier do outro lado da mesa Muito bem vestida, muito bem posta, um sapato, salto alto, ela estava muito bem penteada, produzida Ela estendeu a mão a Chico Xavier, chamou a atenção de Chico, Chico olhou para ela, cumprimentou-a E ela fez a Chico a seguinte pergunta Chico, estão dizendo que eu fui Maria Antonieta no passado O que você me diz? Ora, nós sabemos que Maria Antonieta Ela foi decapitada na França Em consequência da Revolução Francesa E existe muita contradição em torno da figura histórica de Maria Antonieta Mas ela perguntou ao Chico Estão dizendo que eu fui Maria Antonieta na encarnação passada O que você me diz? Chico olhou para ela Todos nós ficamos assim Na expectativa, ver o que o Chico ia responder Ele estava autografando os livros Ele parou de autografar Olhou para aquela senhora E com muito respeito Mas também com algum senso de humor Ele disse assim Ah, minha filha Você deve ter sido mesmo Porque as lavadeiras estão todas no céu Confessamos a vocês Que naquela oportunidade Não podemos deixar de sorrir O próprio Chico deu gostosas risadas naquela oportunidade Com a resposta espirituosa que ele deu Aquela senhora Mas ao mesmo tempo Servindo de lição para todos nós Ah, minha filha Você deve ter sido mesmo Porque as lavadeiras estão todas no céu Quer dizer Nós devemos ter sido mesmo Pessoas grandes e tituladas no passado Porque os serviçais Os mais humildes Estão no mundo espiritual superior Relembrando lições de Chico Xavier Chico era sempre muito procurado em Uberaba Por pessoas necessitadas Por mães desesperadas Pais Familiares que desejavam Entrar em contato Com os entes queridos desencarnados Através de uma mensagem Ou através de um recado Que ele pudesse lhes transmitir no momento Até mesmo Pela sua extraordinária Clara evidência E pela sua abençoada Clare audiência Certa vez uma mãe Em estado de grande sofrimento Uma senhora Em estado de grande sofrimento Procurou Chico Os seus dois filhos Haviam desencarnado Num acidente Pavoroso E ela se aproximou de Chico Ao término da reunião Não havia sido possível A psicografia De nenhuma mensagem para ela Naquela reunião Ela se aproximou do Chico E chorando muito Falou a ele A respeito dos problemas Que ela Da aprovação Que a família estava Atravessando Ela estava quase Enlouquecida de dor Chico abraçou-a Conversou com ela E depois lhe disse assim Minha filha O nosso Emmanuel Está presente E está nos pedindo Para dizer A você A senhora Que a aceitação De nossos problemas Representa 50% Na solução Dos mesmos Os outros 50% Haverão De vir Com o tempo Nós guardamos A lição Vejamos Que lição Importantíssima A aceitação De nossos problemas Sejam eles Sejam eles Quais forem Representa 50% Na solução Dos mesmos Os outros 50% Haverão de vir Com o tempo Com o passar Do tempo Vejamos como A resignação A aceitação Consciente De nossas dificuldades De nossas dores De nossas lutas Sejam elas quais forem Lutas íntimas Lutas no campo profissional Lutas como A dessa senhora Dessa mãe Que havia Ficado sem os dois filhos Num acidente Pavoroso A aceitação Dizia Chico Xavier Emmanuel através de Chico De nossos problemas Representa 50% Na solução Dos mesmos Os outros 50% Haverão de surgir Com o tempo Existem Muitos casos Pitorescos E engraçados Envolvendo Chico Xavier Chico certa vez Comprou um cavalo Em Uberaba Como acontecia Habitualmente Ele havia Descido aos Correios No centro Da cidade Quando ele se Deparou Com um carroceiro Que espancava Um cavalo O cavalo Estava caído A carroça Pesada Ele não Estava Conseguindo Subir Um morro Um morro alto Que existe Aqui em Uberaba Chamado Morro da Onça O cavalo Já estava Velho Cansado Muita gente Estava Ao redor E o carroceiro Muito nervoso Espancando O cavalo E o cavalo Não mais reagia Suarento Deitado No chão Cansado Chico 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 aproximou-se Observou A cena E perguntou Ao dono Do cavalo O senhor Quer Me vender Esse cavalo Aí o homem Olhando para o Chico Assustado Com aquela proposta O senhor Quer me vender Esse cavalo O cavalo No chão Quase morto O carroceiro Respondeu assim Mas para que Você quer comprar Esse cavalo É um cavalo Inútil Já está velho Não consegue Nem subir Este morro Nem levar Esse peso Essa carroça Não Mas eu compro E tem mais Eu pago O dobro Do que o senhor Pedir Então o carroceiro Naquele momento Disse assim Está certo Eu lhe vendo o cavalo Se você me paga O dobro Aí o Chico Retrucou Mas tem que ser agora Você vai libertá-lo Agora E vai me entregá-lo Agora E o negócio Foi feito ali À vista De muita gente Chico Que durante Muitos anos Trabalhara na fazenda Modelo Habituado A lidar Com animais Com animais De grande porte Com animais De criação Com gado E também Com cavalo Chico comprou Aquele cavalo O carroceiro Libertou o cavalo Na hora E Chico Levou Para a comunhão Espírita cristã Vejamos bem Ele foi caminhando Puxando o cavalo Por uma pequena corda Ele foi puxando o cavalo Até a sede Da comunhão Espírita cristã O centro da cidade Até a sede Da comunhão Espírita cristã Dá aproximadamente Aí uns 5 quilômetros 6 quilômetros E o Chico Foi levando o cavalo Chegou lá Soltou o cavalo Num terreno baldio Para que ele pudesse Pastar Livremente Colocou a água fresca Para o cavalo E deu ao cavalo A sua merecida Aposentadoria Chico e a história Chico e a história Dos tomates Chico costumava Receber muita gente Em sua casa Para almoçar Principalmente Para almoçar Interessante Que ele sempre pedia Que ele sempre pedia Que se fizesse almoço Para no mínimo 12 pessoas Talvez em alusão Aos 12 cestos Que sobraram Haviam sobrado Da multiplicação Dos pães Realizada por Jesus Embora às vezes Não tivesse lá 12 pessoas Ele sempre falava Que 12 12 pessoas Deveriam comer Todos os dias Em sua casa Às vezes era mais 30 40 pessoas Quando mais jovem Mais novo Mais forte O próprio Chico Costumava fazer compras Ele ia às vezes Ao supermercado À mercearia À época não existia ainda Esses grandes supermercados Em Uberaba Ele ia a uma venda A um armazém Ele ia comprar Alguma coisa Para o almoço Para o jantar E certa vez Ele passou Num armazém Em que a senhora A dona Vendia também Era um boteco Vendia lá tomates Repolhos Legumes Enfim Legumes Verduras E algumas frutas E o Chico Começou a escolher Os tomates E a dona Do pequeno boteco Notou Que o Chico Estava pegando Os tomates Porém Sem escolher Os tomates Pela sua qualidade Alguns amassados Alguns já estavam Assim Meio podres Com algum problema Qualquer E o Chico Não fazia distinção Ele foi colocando Tudo dentro De um saquinho E a dona do boteco Falou assim Ô Chico Desse jeito Você podia escolher Melhor os tomates Você está escolhendo Alguns tomates Que não estão bons Aí o Chico Disse assim Não tem problema Não Minha irmã Porque assim A gente divide O prejuízo Assim Era Chico Chevié Evidentemente Aquela senhora Dona Dona daquele Botequinho Daquela pequena Casa De vender Legumes E verduras Ficava com Prejuízo De muitos Que apodreciam Perdiam Iam para o lixo Mas o Chico Preocupado Também com isso Ele disse assim Não Minha irmã Não tem problema Não Nós dividimos O prejuízo E ele foi Escolhendo Os tomates Aleatoriamente Sem se preocupar Se eles estavam Danificados Ou não Assim era Chico Xavier Procurava não dar Prejuízo a ninguém E aí